Bom dia pessoal, mais um dia e a feira de boda de Moeiro Pernambuco e acontece toda sexta-feira pessoal, de manhãzinha aí eu ia deixar um forte abraço aí a todos que me ajudando a José, sempre me ajudando José, Mabel também sempre me ajudando aí só tenho a agradecer a José e a Mabel vou pra pesquisar animar hoje aí na feira de boda aí, de Moeiro Pernambuco toda sexta-feira pessoal, de manhãzinha, arneiradinha boa aqui arneiradinha dólar vamos ter essa arneiradinha, garego vamos ter essa arneirada, gorda arneirada é 1.200 1.200 os dois, né? 1.200 e esses pôs, garego? 1.200, só os dois, ele tá pedindo a pedida, né? deixa eu te abater, né? quer uns pôs aqui também, daí não pagou, não pagou o preço dos pôs, e os preços dos pôs? vendeu já? vendeu tem galinha também, aí traia galinha, a poeira deixa eu seguir feito aí, ó mostrando pra vocês aí, ó a brinha paguei a brinha tem jeitosa tá abrindo, meu patrão 500 reais, pessoal, essa aqui solteira olha os peitos dela aí, pessoal 500 reais, veja aí 500 reais, solteira, pessoal mas é jeitosa, abre os peitos dela aí 500 reais aí, não sei se pode ver aí tem uns burregas aí, ó tem uns burregas aí, tá abrindo também pra vender vocês podem ver aí, ó tem uns burregas aí, ó o ferro está bem mais aumentado, pessoal porque ele ganhou mais, bem mais aumentado acho que tem no ar, e pessoal tem no ar, e no ar, e no ar nas ovelhas tem lá nos preços das ovelhas e hoje mostrar pra vocês aí, e ver o preço dos animais aí, ganhou mais, né? só mostrar pra vocês aí mostrar os preços aí, pessoal, por 600 amigo dele, deu aí, ó os três por 600 veja aí os três por 600 dois bods, vamos trochar agora, pessoal então tá vamos ter dois bods, meu patrão dois bods, meu amigo, ganha mil pontos mil reais hoje aí, ó dois bods, um bom dinheiro você abatou, rapazinho, pessoal gordo, né? os bichos gordos aí, ó um bom de abato mil reais aí, ó gente bom, hein, bicho e abatou é do amigo é do amigo o amigo o amigo o amigo a partir de 350 e aí, favor a partir de 350, pessoal o amigo o amigo o joão aí, ó as negras posso ir o bicho por ser abatido o bicho gordo por ser abatido a partir de 350 tem firme e tem macho, pessoal tem firme e tem macho tem uns bods é do menino tá pedindo mil nos dois como a caranel as duas agora ele vai vender no ingiro as duas abrim aí o seu bode também é, vem tudo deixa eu ver aí ontem vai pedir as duas abram pega não e assim, né só quero aí, aí por assim tem um preço pra vender ainda a gente já vendeu abre ainda a gente já abriu pra criar deixa eu ver aí tem uns bicho bons bicho bons as negras dopa e é de raça você reproduzir é bom aí onde tem esse ar negro meu patrão esse ar negro 1.500 1.500 reais dopa pra você reproduzir o bicho tá gordo tá gordo aí beza dele ar negão dopa aí prazer do ar negão tá gordo bonitão ar negão aí é deixar o contato é deixar o contato pra interessado ou tá na figa mesmo tô na figa né tô na figa aí e a gente realmente tá na figa o bicho tá gordo normalmente a figa caiu ar negadinha agora a negadinha a negadinha pra vocês passei já desde quinta fecha na regia né a negadinha meu patrão a partir de 2020 2020 a partir de 2020 a partir de 2020 se tiver interessado aí aparecer pra negociar e na figa morre na figa aí eu vou encerrar o vídeo aí pessoal eu vou agradecer a todos vocês que estão me acompanhando deixar um forte abraço a cada um de vocês que vem me ajudando aí queria deixar um forte abraço também a seu Tota e a Tags o Fideg tá sempre me ajudando também sempre me acompanhando a Tags e a seu Tota é pra deixar o mesmo vídeo agora tô deixando no final seu Tota e Tags forte abraço aos de Valeu pessoal até a próxima se Deus quiser eu vou te lembrar aqui eu vou te lembrar